O que é o cara? Você tá em frente, mas freio de foto Ela desadora, satisfatório O bar dele quer ser o cara que no pote Quando pula, você fica no rote Pute palito, não toma meu força Se eu tinta o outro É satisfatório É satisfatório É satisfatório É satisfatório Ela se assustou com o volume do bolso Passa a pistola, que gostoso Nada no tájuro, pesgosto Paguei a vista, ó que gostou É satisfatório É satisfatório É satisfatório É sé que você tem Olha essa carta usando o palme Ela sempre pediu um presente Então é black, limite não tem É sé que você tem Loubra, lima, dá pé de cartil Fica passante, que você vai querer Grana é papel, muito fácil fazer É sé que você tem Pega o Jornal em mim 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 Ei, ei